Bom, e a gente vai colocar então o primeiro trailer rapidinho, um teaser aqui, né, dessa primeira indicação. E queria saber primeiro por que você indicou e aí um resumozinho da história. E aí, o paciente Star Plus. Star Plus. A Star Plus é como se fosse a faixa adulta do Disney Plus. Então são produções muito fortes, são produções Disney. Essa é uma produção FX que tá no conteúdo de Star Plus e tem o Steve Carell. Eu amo o Steve Carell. Também gosto. E ele é muito famoso pelo humor, mas ele é um ótimo ator. E nessa série, ele tá aí no lugar do drama. É uma série muito interessante. Eu gosto de coisa pesada, gente. Não sei vocês… Depende o dia. Eu sou mais estilo pesadão, drama. Drama e eu amo o True Crime também. Adoro! Eu tô aqui toda fofinha, mas o True Crime pega pra mim. E essa série tem uma dinâmica muito interessante. Porque o Steve Carell faz um psicólogo que vai atender um cara. E esse cara é um serial killer. Que tá lá pra buscar a ajuda… Que não tem cura, né? Desse psicólogo. É, eu até nem sei se existiria essa dinâmica de um psicopata buscar uma ajuda psicológica, né? Porque normalmente eles são tão donos da verdade, tão vaidosos. Mas nesse caso, esse serial killer, ele reconhece que ele tem um problema. Um problema de matar pessoas. No trailer, ele fala já que ele tem uma compulsão e que ele não consegue parar de matar pessoas, né? Isso não é um spoiler. É, eu não vou dar spoiler aqui. Eu vou falar de forma genérica também. Porque afinal, pra vocês maratonarem, tudo isso é sinopse só pra contextualizar vocês. Então, tem essa dinâmica que vai acontecer entre esse homem, esse assassino e esse psicólogo. Mas isso vai descambar pra uma loucura. Porque esse paciente, ele vai sequestrar esse psicólogo e prender ele na casa dele pra buscar essa ajuda psicológica. E, ao mesmo tempo, esse psicólogo, que é o Steve Carell, ele vai fazer uma jornada interior de análise da vida dele. Porque ele imagina, e vocês também podem imaginar, isso não é spoiler nenhum, que... Como que ele vai sair de lá, gente? Que ele tá num lugar de risco. Refém de um serial killer. Ele tá num lugar de risco. E ele é um profissional. Então, ele tem algumas ferramentas que ele vai tentar usar pra salvar a própria vida. No caso, não é nem ajudar o outro. Como é que eu vou fazer nesse jogo psicológico pra tentar fazer com que esse cara me liberte? E, ao mesmo tempo, ele estando nessa situação de risco, ele vai fazer uma análise de toda a vida dele. E ele tem uma vida muito interessante. Ele é judeu. Ele tem uma questão com o filho e com a filha. Então, ele vai fazer todo esse resgate. Então, é uma série muito interessante. E tensa. E é uma minissérie. Ela termina... São dez episódios. É isso, né? Ela é curta. Pois é, eu li... Essa é uma série que eu li muitos prós e contras. Muita gente gostou, muita gente não gostou. Muita gente se decepcionou com o final. Não precisamos falar aqui do final. Você gostou do final? Eu acho que o final é bem coerente. Gostar do final é uma coisa rara de acontecer. Eu vou te falar. Sempre tem muita discussão sobre final, final de filme, final de série. Enfim, as pessoas querem que aconteçam certas coisas. Claro, você tem uma expectativa, né? Eu acho que é muito coerente o final. Eu acho que é muito coerente. Mas, enfim, assistam e depois vocês comentem comigo se vocês se decepcionaram ou não. É, porque eu li muito, assim, das duas coisas. Gente que gostou muito e gente que achou que arrastou demais ali. É uma série um pouco arrastada no sentido de que ela não é só sobre esse serial killer. Que talvez seja o que mais atrai as pessoas, né? A dinâmica do true crime, quem ele vai matar, o que vai acontecer. É uma série que tem esse lance emocional. Essa jornada emocional desse psicólogo. Eu achei muito interessante. Não sei se porque eu sou mãe e pais sempre estão pensando nessa relação com os filhos. É sobre coisas que fizeram ou deixaram de fazer. O que poderiam não ter mudado. E eu gostei muito. Mas, realmente, é um lance mais introspectivo. É uma série de, basicamente, três personagens. Porque tem a mãe desse serial killer que também entra nessa dinâmica em algum momento. Então, é uma série mais introspectiva. É uma série de grandes acontecimentos, cenários. Tem gente que gosta mais desse outro tipo de série. Essa série não traz esse recurso. É um recurso mais intimista. Mas é uma série extremamente interessante. E o Steve Carell é um monstro de ator. Ele é muito incrível. Ele entrega tudo ali. Tudo. Porque, como psicólogo, ele fica tentando contornar aquela situação. A gente nem é psicólogo, mas imagina, né? Não vou concordar com essa pessoa, não. Agora vou questionar um pouco. Não, agora vou trazer um pouco. Não, o que eu posso fazer para trazer um serial killer para a sanidade difícil? Missão complicada. É realmente muito interessante. E vai agravando. Não vou trazer detalhes, mas imagina a confusão que não vai acontecendo dentro dessa casa desse moço. Bom, vale assistir. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas. Dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora para nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Ora para nobis da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado. Vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo, então além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Ora para nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Ora para nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Ora para nobis da Vitae Gold. Então aqui é um sucesso garantido. Obrigado.